Em 1804, depois de quase uma década de conflitos, a colônia francesa Saint-Domingos se tornou independente. Os revolucionários deram à ilha o nome Haiti, que significa terra das montanhas, no idioma dos povos indígenas originários dali. E o movimento de independência ficou conhecido como Revolução Haitiana. E você sabe quem fez a primeira bandeira do novo país, que levava os dizeres de liberdade ou morte? Uma mulher. Além de trabalhar cuidando dos combatentes feridos, Catherine Flom costurou a primeira bandeira do Haiti. As cores, vermelho e azul, representam a união entre os negros escravizados e os já libertos quando o levante começou. Esta é uma nota de 10 gurtes, a atual moeda do Haiti. Nela, Catherine está representada costurando a bandeira do Haiti. Em 2004, ano do bicentenário da República do Haiti, outra heroína da Revolução foi homenageada com sua representação na cédula. A tenente Suzane Sanité Belén. Isso mesmo, uma tenente. Também conhecida como a Tigresa da Revolução, ela liderou várias batalhas contra os escravocratas. Aos 20 anos, Suzane foi capturada pelos franceses e condenada à morte. Antes de ser executada, ela teria gritado, liberdade, não a escravidão. Suzane lutava por uma grande causa. A ilha de São Domingos foi o único lugar do continente americano onde os escravizados promoveram uma revolução que resultou em processo de independência. No século XVIII, o atual Haiti era a colônia francesa mais produtiva da região das Antigas. A produção açucareira, sustentada pelo trabalho de meio milhão de escravizados trazidos à força da África, representava uma enorme fonte de riqueza para a França. Em 1791, surgiu em São Domingos um movimento inspirado nos ideais iluministas, na independência dos Estados Unidos e na revolução que acontecia na França. Esse movimento lutava contra a escravização dos negros, a violência e o colonialismo francês. Ele deu início a um levante que duraria 12 anos. Os líderes da Revolução Haitiana inspiraram outros movimentos de libertação dos negros nas colônias americanas, como a Conjuração Baiana no Brasil. A atuação das mulheres no processo revolucionário raramente é apresentada nos livros. Encontrar documentos que contam essa história não é uma tarefa fácil. Porém, alguns registros foram preservados. Uma mulher que teve um papel muito importante no começo da Revolução foi Cicíli Fatimã. Ela atuou como fonte de inspiração para homens e mulheres escravizados. Cicíli era uma sacerdotisa da religião ancestral voodoo dos povos africanos do Haiti. Em agosto de 1791, ela organizou uma grande cerimônia religiosa em que todos se comprometeram a lutar pela liberdade. Outra mulher que também aparece nos registros históricos é Henriette St. Mark. Ela atuava como espiã e foi responsável por fornecer armamento aos revolucionários haitianos. Presa e condenada à morte, sua execução revoltou ainda mais a população negra. Marie Claire, enfermeira e alfabetizadora, liderou uma procissão que levava remédios e comida para as cidades sitiadas pelos combates. A vitória dos negros contra os franceses teve um preço alto. Boicotes, represálias, invasões e saques ao país que estava nascendo. Mas o legado da revolução haitiana permanece. E nos lembra que a liberdade é um ideal que só se realiza quando estendido a todos e todas. E aí E aí